Música Oi gurias, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha muito, 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 muito solicitada aqui nesse canal Que é uma resenha dos batons líquidos, lindos e maravilhosos da minha linda nega Duda Duda Fernandes, aliás amiga, já quero deixar meus parabéns Tá tudo lindo, as cores, a pigmentação, tudo, 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 tudo mesmo E eu queria muito, muito trazer essa resenha pra vocês O que eu mais curti nesses batons que a Duda criou, são as cores, além para a qualidade Porque são cores diferentonas, assim, muito diferentonas Mas é aquele diferentão usável Então por isso eu tinha que trazer logo essa resenha pra vocês Toda a conexão da Duda Aquarela, os batons, os iluminadores, tem a venda lá na lojinha Com o ponto de desconto lojinha da Bru Então chega de blá blá blá, aliás, chega de blá 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 não Já vou pedir logo no início do vídeo, se tu quer mais resenhas aqui nesse canal Estoura o dedão no like, clica muito em gostei Já te inscreve aqui para eu ficar negadinho nos próximos vídeos Agora sim, vamos conferir essa resenha Vamos começar essa resenha então Gente, o primeiro batom que eu vou aplicar com vocês é o Selena Aliás, já aviso que os nomes dos batons são em homenagens a mulheres, ícones da cultura pop Esse então é inspirado na Selena Ele é um tom muito versátil, ele vai se adaptar muito bem a todos os tons de pele Aquele nude com fundo mais marrom Fica incrível nos lábios Não senti dificuldade nenhuma de aplicar Ele aplica muito fácil, não mancha, a durabilidade é muito boa, não craquela Tudo maravilhoso Foi uma das minhas cores preferidas Segundo batom é o Kendall Gente, ele é um tom muito diferente Ele é um nude com fundo bem oliva É super diferentão, mas é aquele diferentão usável E é por isso que eu fiquei tão encantada com a coleção que eu dou da Kiro Porque são cores realmente bem distintas do que já tem no mercado Mas são cores usáveis, não são aquelas cores super mirabolantes Achei super lindo esse tom Também apliquei super fácil Não manchou Entrega cor já na primeira aplicação Muito, 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 muito lindo Terceiro batom é a cor Bay Essa cor aqui a Duda se inspirou no batom Stone da MAC Lembram que foi Stone no ano passado? Só que ela fez uma versão bem mais acinzentada da cor Achei super bacana Porque ele fica um batom realmente diferentão também E amei esse tom em mim Gostei bastante E assim como os outros Foi super fácil de aplicar E não manchou Quarto batom Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada por essa cor É a cor Kim Ele é um nude ultra caramelo Mas assim, ultra caramelo Eu até brinquei no stores que eu postei no Insta hoje mesmo Eu tirei uma foto na luz do dia Ficou muito parecida com a cor do meu olho Meu olho fica mais claro na luz do dia E eu fiquei apaixonada Porque é uma cor muito diferente Ultra versátil pra todos os tons da pele Ele fica muito lindo mesmo E a cor é incrível Vocês estão vendo aí na telinha Entrega muito fácil E também assim como os outros batons Não mancha E não craquela Último, mas não menos importante O Hi Hi Gente, o pessoal tem uma cara de assustada Porque ele engana muito pela embalagem E a gente acha que ele é um pouco mais claro E ele é aquele marrom hiper escurão Assim, hiper escurão Com fundo mais vermelho Ele é um batom com muita presença É um batom que vai chamar atenção Que tu vai chegar num lugar E vai ser tipo Chega e chega no mermo Entendeu? Ele é incrível E o que mais me surpreendeu É que normalmente batons dessa cor Mancham com facilidade E esse foi muito fácil de aplicar Como vocês estão vendo na telinha Então também foi uma cor que eu amei demais Gente, acabei de falar na intro e na finalização Sobre a durabilidade Durou horas na minha boca Tipo umas 5 horas Começa a sair ali no meinho dos lábios Quando tu come, bebe Nada fora do normal Mas assim, incrível A qualidade, a pigmentação e tudo mais Duda, tu tá de parabéns Então por hoje é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha Desses batons maravilhosos da Duda Lembrando que antes de cada aplicação Eu apliquei um pouquinho de base Pra anular a cor dos meus lábios Também apliquei um pouquinho de Balm Um pouquinho de Bepantol Porque os batons são bem sequinhos E vocês sabem que todos os batons líquidos Matos que eu aplico Eu sempre gosto de hidratar os lábios Enfim, espero muito que vocês tenham gostado Clica no gostei E se inscreve aqui no canal Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos Um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau